Conheuments, João! Léo, Juan, fala comigo ó signo amigo, vai começar o derramamento total e é pra lá que Asvinas Bahia agora! Me perdi pra sorrir, só não me perdi, pra eu falar que me perdi Pode até cair, a gente não arreda não, mas pelo amor de Deus não para o som Nunca mais não ouviu, só não fiz medo, já perdi o seu, foi a pena O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu, foi a pena O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu, foi a pena O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu, foi a pena O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu, foi a pena O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu, foi a pena Me perdi pra sorrir, só não me perdi, pra eu falar que me perdi Pode até cair, a gente não arreda não, mas pelo amor de Deus não para o som O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu, foi a pena Nunca mais não ouviu, só não fiz medo, foi a pena O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu, foi a pena O meu desejo resolvido, vai me vestir o seu Tchau, tchau. Tchau.